Cara, na verdade eu não entendo até hoje porque existe o ECAD, assim. O ECAD não é um órgão do governo. O nome dele mesmo já diz, é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É um outro órgão, tanto quanto complicado de a gente falar o que é, como é, como funciona, como não funciona. É uma associação civil formada por diversas outras associações. Criadas para gerirem os direitos autorais de execução pública das músicas desses criadores. Que tem por escopo arrecadar, distribuir e gerir direitos de autor e conexos correspondente à execução pública de música e de fonogramas. É bastante confuso a forma como isso funciona, né? O ECAD recolhe, repassa para a OBC que repassa para o autor ou para a editora. O ECAD está apto e pronto a cobrar direitos autorais de emissoras de rádio, televisão, de quem faz show. Eu imagino a dificuldade que deve ser um órgão arrecadador de fiscalizar tudo e poder ser correto com os autores. É uma instituição necessária porque ela se colocou como órgão centralizador de toda arrecadação e distribuição de direitos de execução pública para os autores, intérpretes, produtores fonográficos, editores, tudo que é tocado por aí que você possa denominar ou entender ou configurar como execução pública de música e de fonogramas. A gente nunca sabe como é feito esse recolhimento, os bastidores disso daí tudo. Como nós estamos coletivamente organizados, as regras são para todos. O ECAD tem uma tarefa que é delegar a uma série de fiscais e de pessoas que trabalham nessas estruturas, tanto do ECAD quanto das associações, a cobrança de direitos de execução pública. A forma de arrecadação do ECAD está regida por esse regulamento de arrecadação estabelecido pelo ECAD. São as regras do jogo. Como é que o ECAD é arrecada? É arrecada de formas diversas. Tem arrecadação mecânica, arrecadação direta, arrecadação indireta. Tem arrecadação por regiões do Brasil e tem arrecadação, sobretudo, por amostragem. Eles não têm controle sobre as músicas que são executadas. Na verdade, eles só perturbam alguns produtores que querem fazer shows. Na verdade, a gente quer cobrar direito autoral e distribuir. Ninguém quer criar confusão com ninguém. Então, a gente se profissionalizou para fazer isso da melhor forma possível. Se você é autor, intérprete, editor, produtor fonográfico ou músico, e você não está afiliado nesse esquema, você não existe no mundo dos direitos de execução pública. Eu acho que o papel do ECAD é uma coisa muito interessante e tal, mas eu, como compositor, eu sinto falta um pouco de ganhar dinheiro com o ECAD. Para mim, acho que é uma coisa utópica. Eu acho que alguma cantora precisa gravar uma música minha para eu ganhar dinheiro. Isso eu acho injusto com os compositores que estão aí na sarjeta. Quando você compõe uma música, você pode fazer várias coisas. Primeiro, você pode tentar promovê-la das mais diversas formas sozinho. Em geral, você edita essa música e deve escolher uma editora que tenha a ver com o que você pensa para administrar a sua música, que é um bem seu. É a única coisa que a gente tem para ter os nossos direitos meio que, entre aspas, resolvidos. E a partir do momento que essa música vai comercialmente existir, existem os direitos autorais que vão ser gerados a partir daí. Então você pode também ou administrar sozinho, que é uma loucura. Num país como o nosso, num mundo como o nosso, você não tem condições de saber que alguém está usando sua música do outro lado do mundo, nem em outro estado do nosso país. Claro que ainda existe, às vezes, dependendo da sociedade a qual você é afiliado, ainda rola uma falta de transparência. Quase que semanalmente, pessoas que me procuram para saber como é que funciona o ECAD, porque acham que estão ganhando pouco, ou acham que deveriam ganhar mais. Até hoje, o que eu ganho de direito de música minha é centavos. Teve uma até que eu colei na parede de casa. Acredito até que seja natural que os cobrados, digamos assim, tenham animosidade em relação, embora as nossas atividades de arrecadação sejam todas muito profissionalizadas, os contatos, o tipo de abordagem, o tipo de cobrança que se faz. Existe um mito aí que o ECAD vai chegar para fechar, para acabar o show, para isso, para aquilo. Isso não se faz há muito tempo. Então, o artista tem uma insatisfação objetiva e clara. Quando ele vai tocar em determinado lugar, uma casa de espetáculo X, só músicas dele, o dono da casa de espetáculos pagou o ECAD para ele estar podendo fazer aquele show, no final das contas, ele não recebe aquela quantia, não recebe nada. Eu, geralmente, peço a liberação do ECAD, quando o show é meu e as músicas são minhas. Eu prefiro pedir a liberação, então eu não pago o ECAD, porque esse jogo é estranho. Então, tem um procedimento que o próprio ECAD reconhece, e é um procedimento que existe na prática, que é o seguinte, o artista entra em contato com a sua associação autoral, fornece um set list, as músicas têm que ser dele, 100% dele, ou se for ele de alguém, ele tem que também ter uma autorização desse alguém, abrindo mão do recolhimento dos direitos naquele lugar, naquela data, naquele horário, referente àquelas obras. Mas tem que se ter muito cuidado, porque só é possível e legal se você é autor de todas as músicas que vão ser executadas. Sob isso que você prejudica algum coautor, algum terceiro, cuja obra vai ser interpretada por você ali na sua apresentação ao vivo. Precisa existir um órgão que repasse, porque as pessoas interpretam músicas de outros autores o tempo todo. Um órgão com o ECAD é necessário justamente porque é o único que se estruturou e se dispõe a exercer essa função de centralizador na arrecadação e distribuição. Para o ECAD ficar bom mesmo, ele tinha que aumentar o número da fiscalização, tinha que botar mais agente. Há imperfeições? Há imperfeições. Várias. Agora, são imperfeições que precisam ser apontadas e precisam ser solucionadas. Cabe aí a todo mundo que está envolvido no balaio, na estrutura, ECAD, associações, titulares de direito, sentarem e conversarem para apontar possíveis soluções. Não adianta ficar tentando mudar a lei o tempo inteiro e tentar reverter através da mudança legal. A lei existe para acompanhar fato social. Se o fato social está errado, a gente vai ver o que está errado no fato social e criar uma lei a partir daquilo ali. O processo de criação de lei demora, cara. Você não vai criar uma lei de hoje para amanhã, entendeu? Se não tivesse o ECAD, acho que a gente estava um pouco mais lascado, sabe? A música faz parte da vida das pessoas. Atrás dessa música tem seus criadores, seus produtores, toda uma cadeia produtiva. E quem paga direito autoral está reconhecendo e remunerando esse trabalho. Então é um trabalho de formiguinha, cara, que o titular direito tem que fazer junto a associação e associação junto ao ECAD.